Prevenção e formação Esta é a melhor estratégia no combate à pandemia do Covid-19 e, num esforço conjunto entre a Câmara Municipal de Cascais e as Forças Vivas do Conselho, este combate está agora mais forte. O grande objetivo da Câmara Municipal de Cascais, com esta ação, com as Forças Vivas do Conselho, é basicamente o de conseguir cumprir aquilo que é o slogan que Cascais definiu para o combate ao Covid-19, que é o Todos por Todos. Este tipo de trabalho de efeito durante a noite fica sempre aquela sensação na população de que a minha rua, a minha mercearia, a paragem de autocarro aqui do bairro não foi ainda desinfetada. E, nesse sentido, nós fizemos um apelo às coletividades, aos clubes, às associações de moradores, aos futuros de bairro, às Forças Vivas do Conselho, no sentido de conseguir juntar alguns voluntários para, nas suas zonas de intervenção, estas pessoas pudessem juntar a nós e pudessem, eles próprios, fazer esta desinfecção nos seus bairros e nas suas zonas de influência, nos seus clubes. Eles vão receber um kit com os equipamentos de proteção individual e vão receber também um kit com um pulverizador elétrico e o produto para utilizar. Nós, nesta primeira fase, começámos pelos nossos clubes e associações de moradores e coletividades e entraremos numa nova fase que mesmo as nossas associações, associações juvenis, poderão se juntar e também contribuir neste processo. Basta fazerem a sua inscrição através do nosso site da Câmara Municipal e depois haverão outras sessões de formação em que todos vão ter oportunidade de poder contribuir neste processo. Acho que todos juntos vamos conseguir atravessar esta pandemia e todos juntos mais fortes, assim conseguimos contribuir para um Cascais melhor e para um Portugal melhor. Não podemos estar numa posição em que é a Câmara que faz tudo por nós, é a Junta que faz tudo por nós, é a Polícia que faz tudo por nós, é os bombeiros. Não. Nós devemos colaborar e ter uma voz ativa de interajuda com essas entidades. Estas sessões de formação contam ainda com uma vertente prática que já arrancou e chega a todas as associações inscritas. O objetivo? Acompanhar a primeira ação de desinfecção dos muitos voluntários. Agora da parte da tarde estivemos na Charneca, freguesia de Cascais Toril. Agora estamos em Mouros, freguesia de Alcabides. Amanhã vamos estar em São Domingos de Gana e em Carcavelos-Paredes e vamos fazer formação técnica no próprio local para que a primeira utilização e a primeira desinfecção que seja feita no espaço público seja acompanhada pelos técnicos da Câmara Municipal de Cascais. Nada melhor do que serem as próprias pessoas a fazerem a parte da desinfecção da zona envolvente à sua residência porque tenham conhecimento local, porque conseguem perceber quais são os pontos de maior taxa de utilização. Mais uma vez as Forças Vivas do Conselho disseram presente, mais uma vez as Forças Vivas do Conselho disseram estamos prontos e todos juntos vamos conseguir combater este vírus, sendo que aquilo que nós continuamos a apelar a todos é que continuem em casa, que sigam as recomendações do Governo, que sigam as recomendações da Direção-Geral de Saúde, que sigam as recomendações da Câmara Municipal de Cascais porque nós continuaremos este combate por todos.